Não é porque a pessoa se chama Abílio que ela tem habilidade pra todas as coisas, não. Abílio, habilidoso, hábil, habilitação. Não tem nada a ver com isso, não. É só o nome da pessoa que é Abílio. Mas ele não nasceu habilitado, não. E se fosse assim, então, as pessoas que chamam Leila, então deveriam... Ah, como é que você chama Leila? Trabalhar onde? Deveria trabalhar no leilão ou fazendo leilão de alguma coisa. Porque se chama Leila, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que tem a ver Abílio com habilitação, com habilidade? Ah, é uma pessoa muito hábita, por isso se chama Abílio. Será que é isso? Ou será que eu tô enganado? Não sei, né? Mas acontece o seguinte. É o nome da pessoa que é Abílio. É o nome da pessoa que é Leila. Ela não tem que trabalhar no leilão, não. Ela trabalha onde ela quiser. E pronto, falei.